É o DJ menor da 17 que tá no comando Tenta no, tenta no colo do bicho Tenta no, tenta no, tenta no colo do bicho Tenta no, tenta no colo do bicho É o DJ menor da 17 que tá no comando Tenta no, tenta no colo do bicho Tenta no, tenta no colo do bicho Tenta no, tenta no, tenta no, tenta no colo do bicho Tenta no, tenta no, tenta no colo do bicho